Hoje fiz esse bolo de fubá cozido com leite de coco, que fica uma delícia! Uau! Uau! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com você, Claudemir? Tudo bem! E hoje a nossa receita aqui está super fácil e deliciosa, né Claudio? Está uma maravilha hoje! É um bolo de fubá cozido, gente! Um dos melhores bolos de fubá! Está chegando agora no canal? Aproveita, já se inscreve e ative o sininho, porque assim o YouTube vai te notificar cada vez que tiver vídeo novo. Já se inscreveu? Agora já é de casa? Então bora conferir essa receita maravilhosa! Bora começar, Claudemir? Bora lá, pessoal! Essa receita é muito rápida! Três minutinhos já vai para o forno! Dá tempo de fazer para o cafezinho da tarde, então fica aqui com a gente até o final! E na panela eu coloco duas xícaras de açúcar. Essa xícara que eu estou usando é de 200 ml. Duas xícaras de fubá, meia xícara de óleo, uma xícara de leite, e um vidro de leite de coco. Quem não tiver leite de coco, pode colocar duas xícaras de leite, mas o leite de coco aqui dá um toque super especial. Agora coloco uma pitadinha de sal, e levo ao fogo para cozinhar. E ele fica assim, ó, nessa textura de polenta. Agora vou deixar esfriar um pouquinho. Não precisa esfriar totalmente, é só para ficar morno, para a gente colocar os ovos e não cozinhar. A receita completa eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. É só ir lá e conferir. Agora que já esfriou, está bem morninho. E venho com meia xícara de coco ralado, 50 gramas. O coco aqui é opcional, você pode usar queijo ralado, erva doce, goiabada em cubos. Conforme o gosto, eu coloco os ovos. Estou usando quatro ovos pequenos. Se forem grandes, apenas três são suficientes. Misturo bem. Agora, por último, vou colocar uma colher de sopa de fermento em pó. Misturo bem. Vou transferir para uma forma de 20 cm de diâmetro, por 9 cm de altura, e o fundo dela tem 18 cm. Eu montei aqui com desmoldante caseiro. Pode ser manteiga, como você preferir. E empobiei açúcar com canela. Gente, que é açúcar com canela. Quem gosta de canela aí, deixa aqui nos comentários. Eu adoro. Então, esse bolinho, coloquei uma canela em volta para formar aquela casquinha deliciosa. Oh, delícia. Agora, eu transfiro o bolo. Música Agora, levo para assar. O forno está pré-aquecido por 5 minutinhos a 180 graus. E no meu forno, eu deixei 40 minutos. Ou até que você espete um palito e saia limpo. Meu forno é a gás convencional. Agora que o bolo já assou, veja que lindo que ficou. Hummm. Vou deixar esfriar 5 minutinhos e transferir para o prato. Ele ainda está quente. Olha que maravilha. E agora, com aquele cafezinho, esse bolinho é tudo de bom. Quem aí vai fazer? Agora, vou cortar um pedaço aqui para vocês verem como que ele fica. Música Fica úmido, fofinho. E o sabor é incrível. Oba, oba. Vamos aproveitar e experimentar. Música Gostaram, meus amores? Espero que sim. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. E não se esqueçam de compartilhar o vídeo. E me sigam lá no Instagram. Tchau.